Bom dia a todos. Na qualidade de presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Monte Líbano, declaro reaberta a reunião ordinária de 30 de março último, agora em sessão solene de posse da nova diretoria. Senhoras e senhores, a propósito da eleição da diretoria, há no Estatuto do Clube Atlético Monte Líbano, dois dispositivos que gostaríamos de rememorar. São os seguintes. Artigo 102. Apurados os votos e não havendo impugnação, o presidente do Conselho proclamará eleita a nova diretoria e marcará a posse. Artigo 57, inciso 1. Compete privativamente ao Conselho Deliberativo eleger e empoçar a nova diretoria. Estamos, pois, reunidos neste dia 26 de abril de 2020 com a presença honrosa dos senhores diretores para dar cumprimento de maneira oficial e solene a este preceito estatutário. Portanto, prezados senhores, em nome do Conselho Deliberativo e na qualidade de seu presidente, declaro empoçada a 45ª diretoria do Clube Atlético Monte Líbano, assim constituída, que neste ato convido um a um a um a assinar o termo de posse. Presidente, Marcos Ernesto Zarzur. Vice-presidente, Cláudio Roberto Daúde. Primeiro diretor secretário, Bertoldo Salum Filho. Segundo diretor secretário, Marcos Roberto Bussabi. Primeiro diretor tesoureiro, Fábio Lutfala Filho. Segundo diretor tesoureiro, Fábio Andraus. Primeiro diretor de patrimônio, André Ivo Zarzur. Segundo diretor de patrimônio, Rafael Ernesto Zarif Zarzur. Primeiro diretor de esportes, Felipe Camasminho. Segundo diretor de esportes, André Micael Maria. Primeiro diretor de sede, Caio Lutfala. Segundo diretor de sede, Guilherme Maluf Saba. Primeiro diretor social, Marcos Efeix. Segundo diretor social, Maurício Ernesto Grangeans Arzur. Primeiro diretor cultural, Jorge Dahrer Daúde Filho. Segundo diretor cultural, Marcelo Ayubi. Primeiro diretor de promoções, Silvio Ernesto Zarzur. Segundo diretor de promoções, Rodrigo Boussac. Concedo a palavra ao senhor Ricardo Batá, presidente da diretoria, cujo mandado finda agora. Queridos associados do Clube Atlético Monte Líbano. Hoje, dia 26 de abril de 2020, estou muito feliz e emocionado por estar cumprindo a missão de 20 anos de trabalho pelo nosso querido clube. Com muito amor, dedicação e responsabilidade, junto com toda a diretoria e suas esposas, que colaboraram e continuam se dedicando para oferecer o melhor a toda a família Monte Líbano. Agradeço imensamente a equipe de funcionários exemplares que se dedicam dia a dia pela excelência em todos os serviços. Faço um agradecimento especial a todos os conselheiros capitaneados na minha gestão pelo ex-presidente Flávio Zarzur, pelo atual presidente do Conselho, Jorge Nicolau, pelo vice-presidente do Conselho, Marcelo Zarzur, e o presidente que me antecedeu, Luiz Maxud, por todo o apoio que tivemos na diretoria, sempre juntos nas reuniões para tomarmos as melhores decisões para o nosso querido Monte Líbano. Quando assumi a presidência, pedi ao meu falecido pai, Jorge Batá, conhecido por todos como Poeira, que olhasse por mim e minha família, para que juntos pudéssemos fazer o melhor pelo nosso clube e pelos nossos sócios. Obrigado, pai, por nos ter iluminado. Agradeço todo o apoio da minha querida mãe, Leila, dos meus queridos filhos, Rodrigo e Roberta, que amam este clube e me apoiaram em todos os momentos, durante todos esses anos, na diretoria. E uma eterna gratidão para minha guerreira e querida esposa, Bete, pelo maravilhoso trabalho e carinho que você teve durante todos esses anos pelo clube, que sequer nesses 20 anos não conseguimos passar um dia sem falarmos do nosso clube. Quando assumi a presidência desta casa, pedi aos jovens sócios, e aqui repito mais uma vez, que quando passarem por aquele chafariz em nossa entrada, saibam que este clube estará recebendo vocês de braços abertos, proporcionando alegria, amizade e muito amor. São vocês, jovens, que um dia poderão ser chamados para fazerem parte da diretoria, para darem um tempo diário de vocês, para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos senhores. Estejam prontos para que, quando este dia chegar, vocês possam retribuir por tudo que este clube vos proporcionou. Querido Marcos Ernesto Zarzur, tenha a certeza de que, juntos com nossos diretores, procurei fazer o melhor para deixarmos o clube o mais saudável possível e poder entregá-lo a você e sua diretoria. Querido Marcão, desejo a você e queridos diretores sucesso e boa sorte na gestão e saibam que estarei sempre à disposição para ajudá-lo a qualquer momento. Sócios queridos, vivemos um momento difícil com essa pandemia, onde não podemos nos encontrar, nos abraçar e nos beijar como um bom libanês. Tudo isso irá passar e, em breve, juntos, novamente, com o nosso querido clube, que estará nos esperando de braços abertos para nos receber com muito amor e carinho. Estejam prontos para este dia. Que Deus nos abençoe. Viva nossa casa, viva nosso querido clube atlético Monte Líbano. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Marcos Ernesto Zarzur, presidente da nova diretoria. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra, mais uma vez, presidir o nosso amado clube, onde nasci, cresci e formei minha família. Queria agradecer a todas as entidades ligadas ao nosso querido Líbano. Diplomáticas, eclesiásticas, câmaras, clubes e todas as pessoas ligadas à comunidade libanesa. O Monte Líbano é expoente do Líbano no mundo e faço questão que seja a casa de todos vocês. Arlo Sarla, ao querido presidente do conselho, Jorge Nicolau, aqui representando todo o conselho do clube Monte Líbano e também representando todos esses presidentes. Vou precisar do apoio de todos vocês. Rico, irmão, parabéns. Que gestão, hein? Foi maravilhoso trabalhar com você, Rico. Conhecido como Rico 24 horas, ele merece uma salva de palmas. Demais, Rico. Bom, toda a diretoria foi maravilhosa. Todos trabalharam demais. Quero fazer uma menção especial às mulheres, que lideradas pela Bete, fizeram um trabalho que sem elas não seria possível chegar nesse sucesso. Viraram noites, trabalharam muito. Obrigado em nome de todos, a todas as mulheres da diretoria e associadas do clube. O resultado foi esse. Uma gestão maravilhosa. A união fez a diferença. Aos colaboradores que fazem parte da família Monte Líbano, representados aqui por Aires, Rafael, Cícero e Paulo, contamos com todos vocês e precisamos de todos vocês. Um obrigado especial aos meus pais, Ernesto e Esther. Uma palavra os resumo. Exemplo. Um amor, dedicação e determinação para com a família e o clube. Uma cena marcou muito a minha infância. O clube sendo consumido pela chama. Choramos juntos. Eu, meus pais, meus irmãos. Foi um orgulho ver a garra. E o tempo que foi reconstruído. Isso me inspira muito. Nesse momento tão difícil para toda a humanidade. Temos aqui um inimigo invisível e intangível. que aflige a todas. O Covid-19. Mas nós, com essa origem fenícia e olhando as nossas três bandeiras, três amores. O Líbano, o Brasil e o Monte Líbano. Por esse amor que eu digo, conseguiríamos passar por tudo isso, com o apoio de todos e muito trabalho, determinação e abençoados por Deus. Tem uma triste notícia. Infelizmente, esta semana um associado nos deixou vítima de Covid. Peço orações a ele e para que Deus nos abençoe mais ainda. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem, pois todos são muito importantes para nós. Protegendo toda essa família Monte Líbano. Aos meus irmãos, Flávio, Silvio, Silvana, Marcelo e Ana. Conto com o apoio de todos vocês. A minha amada e querida família, Luciana, Rodrigo e Marcela. Conto com a compreensão e ajuda. Pois eu e seu irmão, Maurício, juntamente com meu braço direito, Cláudio Roberto Daúde, e os competentíssimos diretores nascidos no clube, que seguem. Marcos Bussabi e Bertoldo Salum Filho. Vocês me orgulham muito. E conto com a determinação e o comprometimento de todos. Para transformar juntos os obstáculos. A grande nação, Monte Líbano, tomateiros, bichufada, a cada uma das atividades esportivas e culturais. A todos os grupos de balé, jazz e grupos de WhatsApp. Aqueles que apreciam nossa gastronomia. Aqueles que amam nossos eventos, festas. E aqueles que pouco frequentam o clube, mas têm o orgulho de dizer, eu sou sócio do Monte Líbano. Enfim, todo o corpo associativo. Conto e preciso da compreensão de todos vocês. Quero chegar ao fim dessa gestão, com a mesma vontade que iniciamos hoje, mas num cenário muito melhor. Deus abençoe a todos. Se cuidem. Muito obrigado. Antes de encerrarmos esta cerimônia, quero agradecer em nome de todo o Conselho Deliberativo, a todos os diretores e suas esposas, sob gestão do meu amigo Ricardo Batá, pelo empenho, dedicação e muitas horas de trabalho em prol de toda a nossa coletividade. Horas estas preciosas que poderiam estar sendo desfrutadas junto às suas famílias, mas que foram doadas por uma família maior, todos associados. Desejo a todos os diretores que hoje tomam posse, comandados pelo meu amigo Marcos Arzur, muito sucesso e realizações, com a mesma dedicação que já é marca registrada de todas as diretorias que já passaram pelo clube, para que continuem mantendo o nosso clube querido no mais alto padrão de qualidade em todas as áreas. Marcos, lembre-se, o Conselho estará sempre de portas abertas para auxiliá-lo e apoiá-lo no que for preciso. Lembramos, nesse momento, os esforços de nossos pais e avós que superaram e venceram muitas dificuldades em prol do clube. Estamos atentos à sensibilidade do momento atual e acreditamos que somente iremos enfrentar isso com solidariedade, cooperação e a união de todos. O futuro ainda é incerto, mas tenho a convicção que sairemos mais fortes e nos encontraremos em breve, na nossa casa, com toda a família Monte Líbano. Aproveito este momento para agradecer também a todos os funcionários e colaboradores que se dedicam diariamente para o engrandecimento do nosso clube. Juntos somos mais fortes. Parabéns a todos e dou por encerrada a cerimônia. Legenda Adriana Zanotto